E agora, não adianta me ligar e não chora Sai perreco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia gerar E agora, não adianta me ligar e não chora Sai perreco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia gerar Pra perceber que esse mundo ia gerar Tô bonito, torné, quem mandou te terminar? 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 Tô bonito, torné, quem mandou... Tô bonito, torné, quem mandou te terminar? Pra perceber que esse mundo ia gerar E agora, não adianta me ligar e não chora Sai perreco, sai perreco, sai perreco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia gerar Pra perceber que esse mundo ia gerar Tô bonito, torné, quem mandou te terminar? Tô bonito, torné, quem mandou... Tô bonito, torné, quem mandou... Tô bonito, torné, quem mandou... Quando a gente que quer o perigo, nós já fala Que o mundo dá a volta rapidão, tá vendo? Tô bonito, torné, quem mandou... Transcrição e Legendas Pedro Negri